Música Muito bem, neste bloco eu chamo a atenção do papai, da mamãe, da titia, da vovó, atenção crianças, adolescentes, você Ariquemense. Preste atenção nesta matéria, nós vamos falar sobre três ambulâncias do SAMU, eu falo ambulâncias, mas tem um nome específico que nós vamos citar para vocês daqui a pouquinho na apresentação delas, que vão ser entregues para o SAMU. Elas chegaram e estão no pátio da Sucã, eu falo é Funasa, mas antiga Sucã, eu falo Sucã que todo mundo já vai associar. Por que elas estão aqui? Todos os veículos que chegam até a legalização total para funcionamento, eles são trazidos para este pátio colocado aqui. Há informações que a meta da prefeita, que assumiu esses dias também, esse tempo tem um ano, vai para dois anos agora, então a meta é fazer um local adequado para veículos, né? Mas tudo isso a gente vai bater um papo, vai bater um papo com a secretária, ela vai passar informações. Lorena, obrigado por aceitar o convite, marcar a presença aqui conosco e mostrar essas ambulâncias que chegaram, né? Que são de grande importância para o município de Ariquemes. Obrigado por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço. Então, nós estamos muito felizes, né? Nós conseguimos aí renovar a frota do SAMU com o Ministério da Saúde. A cada cinco anos, né? Os municípios que têm SAMU têm direito a renovar frotas. Então, nós entramos com o processo pleiteando essa renovação de frotas e conseguimos agora no final do ano passado. A gente recebeu aí três ambulâncias novas pelo Ministério da Saúde e elas estão aqui aguardando o emplacamento e o processo de seguro sair. Assim que elas estiverem seguradas e emplacadas, elas vão para o SAMU para começarem a rodar. Bom, para as pessoas entenderem. Essa frota, ela é renovada. O que é feito com as velhas, as que são retiradas de uso do SAMU? Elas são utilizadas ainda pela Secretaria de Saúde? Sim, com certeza. Nós estamos com todas as ambulâncias em funcionamento. Estão todas funcionando, equipe completa. Todas as ambulâncias do SAMU funcionando, rodando. Quando essas daqui começarem a rodar, as outras vão ficar como reserva técnica. Porque nós temos ambulância no hospital também, temos ambulância no CID. Então, assim, a nossa frota de ambulâncias dentro do município está completa. Vamos mostrar aqui. Ela vai explicar para nós. Vamos mostrar essa aqui. Nós temos a... Essa aqui é uma unidade, não sei se é básica ou avançada. Unidade de suporte básico. Essa aqui é o básico, né? É, isso. Todas elas são básicas, na verdade. E a diferença de uma unidade de suporte básico para avançada vai ser os equipamentos dentro da ambulância e a equipe. A unidade de suporte avançado, ela vem com a equipe completa, com o médico, o enfermeiro e os equipamentos. E a de suporte básico, ela já não tem todos os equipamentos e a equipe pode ser reduzida também. Então, tá certo. Olha aqui, eu vou mostrar, vou abrir aqui. Muitas vezes, quando a gente mostra a imagem aqui, como é atrás da Sucã, e se eu mostrar as imagens aqui, porque todos os veículos, deu problema, novos, todos são encaminhados aqui. Aí se eu mostro uma imagem assim, eu mostro ali, dá a entender, parece assim. Se eu não explicar, que você trouxe as ambulâncias e jogou como se fosse num sucatão, largou, não é isso. Todos os veículos... Inclusive, os veículos da Funasa, que são utilizados pelos servidores, estão aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tá? Então, não é bem... Depende da forma que eu me expressar, as pessoas acabam entendendo de uma forma diferente. Mas vamos mostrar aqui, ó. Dê uma olhada aqui, ó. Em breve estará em uso. Por exemplo, pra vocês entenderem, vocês que estão em casa, é... As ambulâncias estão aqui, estão aqui. Se elas não forem entregues até o momento, não quer dizer que a população está desguarnecida. Porque quando essas entrarem em funcionamento, aquelas são retiradas de lá. Então, não houve desamparo à população de forma alguma, é isso? De maneira nenhuma, muito pelo contrário. De dois anos pra cá, nós conseguimos dobrar o número de equipes dentro do SAMU, né? Então, hoje, nós temos quatro equipes completas no SAMU, mais a equipe do garimpo que fica aos finais de semana. Então, nós estamos com o nosso limite máximo de equipes dentro da nossa unidade SAMU, com as ambulâncias todas funcionando. Então, isso daqui é um plus, é um a mais, né? São ambulâncias novas. Quando elas começarem a rodar, as ambulâncias antigas ficam como suporte técnico. Muito bem, eu vou mostrar aqui, ó. Dê uma olhada aqui, eu vou entrar aqui. Agora a gente vê, não vou nem pisar aqui. Olha o tapetinho, chega a estar... Não, é... Ele é, na verdade, uma capa. Muito bacana. Dê uma olhada aqui, você vê. Já entrou aqui, mostra aqui, ó. O pessoal do SAMU, quando receber, isso é bacana. A gente fica feliz e eu vou pegar algumas informações com a Lorena agora, pra você que tá em casa, né? Por que que não foi entregue ainda? Ela explicou, mas eu vou fazer algumas perguntas no sentido. Vamos supor que essas ambulâncias estivessem chego já e já tivessem usado. E vamos botar pra funcionar e eu vou legalizar depois, se dá problema. Lorena, vamos chegar aqui. Se você pegasse... Pode até girar pra lá, Matias. Isso aí, a gente pega de fundo ela aqui. Se ela estivesse chego e você estivesse pego, ela falou, pode usar, traz as outras aqui, que depois eu emplaco, eu legalizo, daria problema pra vocês? Com certeza. A Prefeitura, ela não tá acima da lei, né? Como nós sabemos, na lei de trânsito, todos os carros têm que rodar emplacados. Então, se a polícia parar uma ambulância dessas, ela teria todo o direito de aplicar as penalidades cabíveis aí, com uma ambulância sem placa. Além disso, o Ministério da Saúde, no termo de doação, deixa bem claro que é expressamente proibido rodar com as ambulâncias sem o seguro. Nós precisamos andar com elas seguradas. Então, isso daí podia implicar ainda num processo de penalidades com o Ministério da Saúde. A última coisa que a gente quer é problemas com o Ministério da Saúde. Se ela sofresse uma avaria em uso, não teria seguro daí? Não teria seguro, não teria seguro. E aí, quem iria pagar essa avaria? O servidor que estava dirigindo? A Prefeitura? Uma secretária com o seu CPF. Uma secretária? Coitada de mim. Então, não é bom arriscar, né? Mas nós fazemos as coisas com muita responsabilidade. Essa gestão, ela vem marcada de muita responsabilidade e competência, sim. Então, tanto é que nós conseguimos renovar a frota e vamos fazer tudo dentro da legalidade pra colocar essas ambulâncias pra rodar. Como é que funciona essa questão? Você falou de publicação, pra mim entender. Veja só, você papai em casa, você vai entender como funciona. É importante, eu vou fazer uma resposta de uma forma bem leiga, assim, porque eu também não sou muito inteirado nesse assunto. Eu quero adquirir informação e você que está em casa, você entenda, né? Você entenda como funciona. Como funciona isso? Eu posso chegar ali, a secretária chegar ali. Quem faz seguro aqui na cidade? Ah, o escritório. Então, faz o seguro dessas duas ambulâncias aqui, que eu quero usar amanhã. Já fez o seguro, beleza, você escolhe, pode ser da noite pro dia. Como é feito? É, nós sabemos que no serviço público, nós temos aí uma certa burocracia, que é necessária, na verdade. Então, nós tivemos que licitar a contratação de seguradora e pra... Ah, tem que fazer licitação. Licitação, o que que é? Todo mundo pode concorrer? Exatamente. Todas as seguradoras, isso é publicado, um edital. As seguradoras participam, elas concorrem, competem, pra ver quem tem a melhor proposta pra servir o município. Aí, a melhor proposta, muitas vezes, assim, é quem ganha o município. Preço lá embaixo, uma cobertura de seguro maior, é isso? Exatamente. Quem atender os requisitos do edital com um preço melhor, é quem vai ganhar. E essa concorrência acontece agora, dia 23. A SML já marcou o pregão, então dia 23 acontece essa concorrência pra contratação da seguradora. E é importante lembrar que nós tivemos um problema com a questão do emplacamento, e não só a Ariquemes. Todos os municípios que receberam ambulâncias. Nós conseguimos a autorização pra emplacar, porque o que que acontece? Com a nova atualização da lei de emplacamento dos veículos, você só pode emplacar no distrito onde foi comprado. Então, ele foi comprado em Brasília, pelo Ministério da Saúde. É o Ministério da Saúde que tem que emplacar o veículo. Então, nós tivemos que entrar em contato com o Ministério da Saúde, reunir os municípios que tinham recebido ambulâncias. Isso foi bem demorado. Nós tivemos autorização pelo Ministério da Saúde pra emplacar agora, dia 14 de dezembro. Recebemos autorização com os números das placas, pra que a gente pudesse contratar o despachante pra poder confeccionar as placas. Então, agora nós estamos num processo de contratação de despachante pra confecção das placas e um processo de contratação de seguradora para os veículos. Tá certo. Eu vou ser franco contigo. Muitas vezes as pessoas acabam dizendo assim, ô Ricardo, tu tá se vendendo, ou não sei o que, porque as ambulâncias estavam lá, você não mostrou. É porque tem um processo. Então, assim, tem que respeitar esse processo, tem o seguro do veículo, né? E tem que ter um seguro porque o dinheiro, na realidade, queira ou não queira, é seu. Que tá ali. Se der um problema nessa ambulância, por exemplo, eu quero parabenizar a equipe do SAMU. Muitas vezes, pega um veículo desse, nós que acompanhamos essas ocorrências, eles imprimem em alta velocidade na BR pra salvar vidas. Na cidade também. Então, graças a Deus, nenhum acidente aconteceu, Lorena, com eles. Temos que agradecer a Deus porque, imagine, eles saem de casa, dão um beijo na família, né? E eles entram num veículo pra se deslocar, pra atender uma ocorrência. Vamos supor que dá uma batida num carro, Deus, isso não aconteça, né? Então, acontece alguma situação. Se não tiver o seguro, o município fica desguarnecido. É uma ambulância que você leva pra lá, né? E quem tem que arcar com a despesa é o município. Muitas vezes, se não tiver recuperação do veículo, dá um problema no motor, alguma onde sentiu. Então, é uma série de situações, né, Lorena, que é muito mais abrangente do que simplesmente chegou a ambulância entregada. É. E, na verdade, nós não estamos aqui pra esconder nada de ninguém, muito menos da população. Tanto é que, assim que recebemos as ambulâncias, nós publicamos, nós divulgamos. A nossa alegria foi imensa ali. E tem sido imensa. A gente não quer esconder nada de ninguém. A gente pauta pela transparência com a população. E é assim que nós vamos manter o nosso trabalho. Sempre com transparência, falando informações. É muito fácil, é muito fácil nos procurar e nos questionar. E nós estamos aqui pra responder. Vocês foram procurados pra dar informações sobre a ambulância? Em nenhum momento. Nenhum momento. Ninguém procurou vocês? Não, não. Nós estamos aqui agora dando informações pro público, mas em nenhum momento ninguém questionou a gente. É importante lembrar que elas estão aqui. Aqui funciona o setor de transporte, por isso tem essa quantidade de carros da Secretaria de Saúde aqui. O setor de transporte da Secretaria de Saúde funciona aqui. Tanto é que aqui estão os carros das UBSs, aqui estão os carros que vão pra Porto Velho. Os carros ficam aqui realmente porque é um setor todo murado que a gente consegue ter uma segurança. Bom, Lorena, como está o SAMU? Nós agora e há pouco, nós tivemos uma entrevista, acho que é com o doutor Brasil, um abraço. Bruno Brasil, não errei o nome não. Ele falou que realmente você citou uma questão, eu vou voltar para as pessoas entenderem. Foi aumentada a equipe de efetivo, para atender melhor a população. Então houve um aumento, houve um investimento em servidores, em profissionais. Sim, com certeza. Hoje o nosso SAMU é referência dentro do Estado. Nós temos aí as equipes completas, temos equipes básicas e avançadas. É o máximo que a gente consegue num SAMU de equipes. A informação que eu tenho é investimentos em uma UPA mais avançada, você falou sobre isso. Vocês estão trabalhando para entregar o melhor para a população. Sim, a gente vem estruturando as unidades com equipamentos, com profissionais, completando as equipes, sempre para a gente conseguir manter tanto o melhor trabalho possível com as equipes, quanto para a população. Obrigado, viu Lorena, por se colocar à disposição e municiar a população com informações. Então vai, é licitação, né? Licitação. O seguro, aí sim, terminada a licitação, tem a vencedora, automaticamente os veículos já podem rodar para as pessoas entenderem. Qual o procedimento depois? Então, contratando a seguradora... Que ainda quem perdeu pode questionar. É, tem... Tem essas questões aí, a pessoa tem que... Nós vamos ter o dia do pregão, né? Da licitação em si. Se não houver nenhum pedido de questionamento, se não houver nenhum problema dentro do processo de licitação, nós contratamos a seguradora e fazemos os seguros, emplacamos e elas podem rodar. Então tá certo, eu fiquei muito bonita, viu? A gente vê ali a estrutura dentro, a gente fica muito maravilhoso. Isso é bom para o SAMU, viu? Os profissionais do SAMU. Então aquelas ambulâncias que estão lá, chegou essas aqui, elas estão funcionando normalmente, estão aguardando. Quando chegar as novas lá, todo o procedimento, elas são retiradas e elas continuam sendo utilizadas pelo município e em outras áreas, para atender, por exemplo, o Hospital Regional, a UPA, né? Até o próprio SAMU, né? Esse caso... Uma dessas der problema. Exatamente, a gente tem o suporte... O suporte e reserva. Isso, exatamente, exatamente. Elas vão funcionar dessa forma. A sua mensagem, Lorena, à população, caso a população, ela tenha alguma dúvida, queira alguma informação, pode se deslocar à Secretaria de Saúde? Claro, claro. Nós estamos ali abertos a dar qualquer tipo de informação. Nós somos super acessíveis, nós temos uma equipe ali muito qualificada. Então, eu sou uma pessoa sempre disponível para conversar sobre o que quiserem, para dar qualquer tipo de informação e a minha equipe também. Então, nós estamos aqui realmente para servir a população, disponíveis para eles e é isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho